Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos e NPI, e hoje eu quero trazer para vocês, gente, cinco indicadores que eu considero muito importantes para se analisar antes de investir em uma empresa que pode ser boa pagadora de dividendos. Aliás, talvez isso já tenha alguma, e aí vale a pena você dar uma revisitada nesses indicadores ou nesses dados que eu vou compartilhar com vocês para entender se ela continua ok. Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês inscreverem-se aqui no canal, deixarem o like de vocês e comentem aqui embaixo se vocês têm alguma empresa, uma fatia da carteira de vocês, que é pensando justamente nessa geração de renda através de alguns ativos, ou aliás, de ações. Eu digo ativos porque o pessoal da Levante está deixando para vocês aqui embaixo, num link, um material super educativo com algumas características de ativos geradores de renda e alguns indicadores que eles consideram muito importantes. Então, eles trazem vários dados, desde ações, BDRs e até mesmo fundos imobiliários. Eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada, gente, porque é muito importante a gente sempre estar estudando e se aperfeiçoando. E eu digo isso sabendo que, por exemplo, esse vídeo aqui de hoje, eu já fiz há uns dois anos atrás. Mas, justamente por estar diariamente estudando e tentando aprimorar o nosso conhecimento, a gente vai mudando um pouco de ideia, ou vai agregando algumas coisas que são muito importantes. Inclusive, hoje eu vou trazer alguns indicadores que eu não trouxe, por exemplo, no vídeo de dois anos atrás. Então, mais uma vez, fica o convite para vocês continuarem estudando. O material da Levante está aqui embaixo e também unam aí com esse vídeo de hoje. Então, me acompanhem até o final do vídeo, beleza? Bom, pessoal, deixa eu começar trazendo o primeiro, que, na verdade, é um dado, né? Não quer dizer que é um múltiplo de análise fundamentalista, nada disso. Que nada mais é do que a geração de caixa. Bom, toda vez que a gente fala de uma empresa pagando dividendos, Óbvio que esses dividendos se baseiam na questão do lucro da empresa, mas é justamente essa disponibilidade financeira que vai acabar provendo esses dividendos para nós, acionistas. Então, olhar a geração de caixa é muito importante. E aí, deixa eu trazer para vocês o exemplo de EDP, a nossa MBR3. Como vocês podem ver, ela tem sido uma constante geradora de caixa. Ela cresceu ao longo dos últimos anos. Tem um tombinho ali no meio de 2020, mas, basicamente, é por conta da questão da pandemia, né? Que nós sabemos a situação toda que nós vivemos. Mas, olhar essa geração de caixa, ela é muito importante, né? Não tem como uma empresa não estar gerando caixa e estar distribuindo dividendos. Só que, junto com tudo isso, gente, é muito importante que aí já vem o segundo ponto a ser observado. A gente tem que olhar a previsibilidade de fluxo de caixa e da geração de caixa, né? Por quê? Existem até alguns setores que é um pouco mais fácil de fazer isso, né? Porque, quando a gente fala, por exemplo, do setor de energia, que é o setor que está a EDP, a ESA, a ISACTEP e tal, essas empresas, elas já sabem a capacidade instalada que elas têm, elas sabem o quanto elas conseguem gerar, transmitir, distribuir de energia. Então, elas têm uma previsibilidade grande na questão de receita e até mesmo nessa questão da geração de caixa. Então, isso é muito importante. Alguns setores, vai ser muito mais difícil. Por exemplo, o setor de varejo. O setor de varejo, se você for olhar a geração de caixa, vai ser meio que uma montanha russa, porque é muito mais sazonal, é muito mais cíclico, tá? Saneamento já é muito mais fácil, assim como a questão de energia. Então, é importante a gente analisar um histórico da empresa, como eu trouxe para vocês essa questão da EDP, e também o próprio setor, que vai te ajudar a entender essa previsibilidade de fluxo de caixa e de geração de caixa, beleza? Um outro ponto, gente, e aí a gente vai para o nosso terceiro ponto, é o nível de endividamento. Eu trago endividamento, gente, porque geralmente empresas que estão muito alavancadas e também tem que olhar o próprio perfil da dívida da empresa, mas empresas que estão muito alavancadas, elas podem ser mais suscetíveis a terem os seus dividendos comprometidos, né? E também existe um outro ponto que muitas empresas, empresas, inclusive a EDP é uma delas, elas associam a sua política de dividendos ao nível de endividamento da empresa. Então, a EDP, como vocês podem ver, hoje ela está com aproximadamente duas vezes a dívida líquida pelo EBITDA. Esse é um indicador que a gente utiliza muito, claro que existem outros, como dívida líquida pelo patrimônio líquido, quando a gente fala de bancos, né? A gente vai olhar a questão do índice de Basileia, mas no caso dela, ela tem mantido aí mais ou menos em duas vezes a sua dívida líquida pelo EBITDA, às vezes por alguns momentos um pouquinho abaixo disso, mas ela atrelou justamente a sua política de dividendos nessa questão do endividamento. E ela basicamente, em linhas gerais, resumiu o seguinte, quando a gente tiver uma alavancagem um pouco maior, a gente vai distribuir menos dividendos, e quando a gente tiver uma alavancagem um pouco menor, a gente vai distribuir mais dividendos. O que eu diria para ter cuidado com esse indicador, que seriam aquelas regrinhas de bolso que a gente tem para alguns, mas é importante a gente saber que para cada setor isso pode mudar um pouquinho, é que essa dívida líquida pelo EBITDA, por exemplo, acima de três vezes, dependendo do setor, até acima de duas vezes e meia, tudo isso pode parecer já que a empresa está relativamente alavancada e pode comprometer toda essa questão de resultado e até mesmo a distribuição de dividendos. Mas é importante, junto com tudo isso, olhar no site de RI dessas empresas a política de dividendos dela para a gente entender se está atrelado ou não a tudo isso, mas também porque a gente não quer investir em empresas que estejam muito alavancadas e que possam comprometer toda essa questão do resultado final, beleza? Bom, pessoal, saindo do nível de endividamento, acho que daí a gente vai para os indicadores, talvez que são os mais conhecidos, talvez os mais óbvios, mas talvez nem tanto os mais importantes, sim, são importantes, mas que é a própria questão do dividend yield e do payout. Para quem já tem empresas de dividendos na carteira ou para quem começou a estudar um pouco essa estratégia de dividendos na carteira, já deve ter ouvido falar deste livro aqui. Esse livro aqui, Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde, do Décio Bazin. Esse livro do Décio Bazin, gente, ele tem uma premissa que é o seguinte, que quando a gente pensa em empresas de dividendos, nós estamos querendo empresas que têm um dividend yield de pelo menos 6%. E aí, como vocês podem ver aqui no caso da EDP, ela tem hoje 8,84%, se a gente olha os de 24 meses, 12,93%, então um pouquinho mais de 6% ali em cada ano, mas é importante a gente entender que não basta olhar só o cenário atual, é sempre muito importante a gente olhar uma média dos últimos 3, 5 anos, até é melhor. O ponto, por exemplo, da EDP, é que se a gente analisar 5 anos, não, ela não vai ter um dividend yield médio de mais de 6%, mas porque ela mudou recentemente, inclusive, a sua política de dividendos, se eu não me engano, foi em 2020, acho que foi 2020, ou início de 2021, e ela se tornou uma melhor pagadora de dividendos e provavelmente nos próximos anos ela vai fazer essa média, mas ela ainda não tem, tá? Mas esse é um ponto a se observar quando a gente pensa em empresas que a gente quer trazer de dividendos para a carteira. O payout, ele também é muito importante porque ele fala sobre o quanto a empresa está distribuindo do seu lucro, né? Então, vamos supor que a EDP, ela tem 50% de payout, e sim, isso é o que ela se propôs aí quando ela mudou a sua política de dividendos, isso quer dizer que se ela tiver 100 mil reais de lucro, 50 mil reais ela vai distribuir com os seus acionistas, porque ela tem 50% de payout. E o payout, ele é importante porque geralmente quando a gente vê empresas que são boas pagadoras de dividendos, sim, elas podem ter um payout um pouco maior, mas também depende muito do setor, não quero dizer que seja exatamente uma regra, porque se a gente olhar, por exemplo, transmissoras, elas vão ter às vezes 80, 90% de payout, quando a gente olha, por exemplo, para bancos, tem bancos que têm 40, 50% de payout, mas também fazem boas distribuições, mas é importante a gente estar atento nessa questão do payout também por conta desse último indicador, que não é bem o indicador, que é a questão do preço teto para ações de dividendos, tá? O preço teto, gente, ele é muito importante, principalmente para quem pensa em fazer aportes recorrentes, aportes mensais. E preço, ao meu ver, importa. E a gente não pode pagar qualquer preço em qualquer ação. E quando a gente fala de calcular preço teto, por exemplo, para ações de dividendos, o próprio Décio Bazin, ele traz aquilo que a gente chama de cash yield, né? Que ele considera a questão dos dividendos, do payout e tal, para calcular esse preço teto. E aí que eu vou utilizar mais uma vez a EDP para a gente fazer esse cálculo de preço teto para a empresa. E para isso, a gente vai precisar de três informações. O primeiro, que é o payout. Então, ela está com um payout hoje de 58%, mas eu vou tomar como base o que ela colocou na sua política de dividendos, lá de 50% ou R$1 por ação, né? Que ela tinha colocado. Um outro ponto que a gente precisa saber é o lucro por ação. E esse lucro por ação, gente, ele pode ser... Algumas pessoas utilizam o lucro por ação que a gente tem hoje, ou uma estimativa, né? E aí, essas estimativas, a gente pode, por exemplo, conseguir em alguns sites. Deixa eu trazer para vocês, por exemplo, o que eu trouxe do Trademap, que eles têm as estimativas com base nas análises e no consenso do Refinitiv. Então, se eu venho aqui em lucro por ação, como vocês estão vendo, a estimativa para 2022 é que a gente tenha um lucro por ação de R$1,90 por ação. Mas, olhando os resultados que a gente tem hoje, é muito provavelmente, ao meu ver, tá? Que ela vai acabar entregando um lucro por ação muito maior até o final de 2022. Mas vamos tomar como base para fazer essa continha esse consenso aí do Refinitiv de R$1,90. E aí, o terceiro dado que a gente precisa, a gente, é o dividendo mínimo que a gente aceita. Aqui, no caso, se a gente está tomando como base as premissas do Décio Basin, vão ser aqueles 6%. E aí, colocando tudo isso na fórmula, o que a gente tem, gente? Que o payout vezes o lucro por ação dividido pelo dividendo que a gente quer, né? Que a gente aceita. O preço teto de NDP vai acabar sendo em R$15,83. Mas, como eu trouxe para vocês, isso a gente utilizou o consenso que aparece ali do lucro por ação com base nos dados do Refinitiv. Olhando o que ela já fez até então e o que eu acho que ela vai fazer até o final do ano, eu acabo enxergando de uma maneira diferente. Eu acho que ela vai acabar entregando um lucro por ação acima de, por exemplo, R$3,37. E aí, se a gente traz isso, por exemplo, para a fórmula, a gente chega a um preço teto para a EDP de R$28,00 aproximadamente. E o que isso tudo quer dizer? Que se eu faço aportes mensais, e aí dependendo do número que você usou para estimar esse preço teto, se você usou lá o consenso, a média, ou se você mesmo fez ali a sua perspectiva e tal, vamos pegar, por exemplo, a do Refinitiv, ali com os dados do Refinitiv, que o preço teto deu de R$15,83. Se chegar esse mês e eu for fazer aportes, as ações de EDP hoje estão custando R$22,00, R$23,00. Isso quer dizer que se o meu preço teto é de R$15,00 e alguns centavos, então não tem como eu fazer aporte nela, porque está me apontando que está muito acima desse preço teto, vou ter que olhar para outro canto da carteira. Agora, se eu olhar, por exemplo, para as minhas estimativas, que eu olhei o primeiro semestre e estou analisando já o que pode acontecer no segundo semestre, o meu preço teto vai ficar ali em R$28,00. Se ela está R$22,00, R$23,00, isso quer dizer que se eu for fazer aportes, sim, talvez eu ainda consiga fazer alguns aportes nela até ela chegar nesses R$28,00. E por que isso, né, gente? Porque a gente está considerando o retorno que nós teremos com base nos dividendos, tá? E é claro que quando a gente investe nessas empresas aí de dividendos, não é somente isso. Elas também tendem a crescer no longo prazo, porque costumam ser empresas já muito mais sólidas e consistentes. Claro que não serão empresas de crescimento rápido, mas um pequeno crescimento pelo menos elas podem ter e também a gente acaba olhando para esse retorno com os dividendos, beleza? Então, basicamente, gente, esses são os principais indicadores ou, enfim, dados que eu acho muito importante a gente olhar quando a gente pensa em investir em empresas e ações que são boas pagadoras de dividendos. E volto a repetir, sempre vai ter gente que vai dizer assim, ah, vocês ficam olhando muito para dividendos, seus iludidos. Eu acho relativamente complicado a gente olhar para, por exemplo, tudo que o bar se faz e dizer que o cara está errado, entendeu? Eu acho que a parte de dividendos, ela pode ser uma parcela ou a totalidade de uma carteira, dependendo da sua estratégia, do que você busca no mercado, principalmente pensando na geração de renda. Mesmo que desconte do preço da ação no longo prazo, o que a gente espera é justamente que as empresas continuem crescendo e a gente tem essa geração de renda sem precisar, por exemplo, ter que ficar vendendo os ativos, porque vender os ativos, dependendo do valor de alienação, você pode acabar tendo que pagar imposto sobre isso, né? Hoje, por hora, enquanto não mudam isso, a gente ainda tem a isenção do imposto de renda, pelo menos para os dividendos, para os JCPs não, tá? Mais a gente consegue ter essa geração de renda através dessas ações, beleza? Bom, pessoal, basicamente, o vídeo de hoje era isso. Queria trazer aí, é meio que uma atualização, mas mais alguns indicadores e alguns dados que eu acho que são importantes olhar. Se vocês têm mais alguma coisa que vocês acham muito importante olhar e que ficou de fora, podem escrever aqui nos comentários, que eu estou sempre atenta e sempre tento responder ali os primeiros comentários de quem coloca quando o vídeo logo vai ao ar, beleza? Bom, então é isso, gente. Eu me despeço por aqui. Não esqueçam de olhar o material que a Levante preparou para vocês, continuem estudando, aprimorando os conhecimentos de vocês, porque eu tenho certeza que isso lá na frente vai te resultar aí em bons retornos, beleza? Um beijo no coração de todo mundo. Eu me despeço por aqui e vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau!